De Kenner, os cria da VIP vai de Kenner, 9 em 10 no baile town De camisa do Messi, ciclone, bigode infinim Corrente Juliette, da mesma cor pra combinar Com Kenner, os cria da VIP vai de Kenner, 9 em 10 no baile town De camisa do Messi, ciclone, bigode infinim Corrente Juliette, da mesma cor pra combinar Com Kenner, é foda quando toca essa no som do baile Muda o clima na moral Geral lança o passo, um pra frente e dois pro lado Girando pro meio, meu Deus como os cria solto As menina para, chora não disse por onde Sarrata nos cria, joga bunda fuma braba Só te tá do nosso lado, tudo louco no bailão De Kenner, os cria da VIP vai de Kenner, 9 em 10 no baile town De camisa do Messi, ciclone, bigode infinim Corrente Juliette, da mesma cor pra combinar Com Kenner Com Kenner Vem te vim, no baile da 7 tenho fé No baile da VIP tenho fé Vem zoar no morro, o moço vai fortalecer Lá você vai ver geral De Kenner, os cria da VIP vai de Kenner, 9 em 10 no baile town De camisa do Messi, ciclone, bigode infinim Corrente Juliette, da mesma cor pra combinar com Kenner Os cria da VIP vai de Kenner, 9 em 10 no baile town De camisa do Messi, ciclone, bigode infinim Corrente Juliette, da mesma cor pra combinar com Kenner Amém